Passos importantes estão sendo dados na caminhada da Audi para a Fórmula 1, mesmo que sua equipe ainda não vá se chamar Audi por alguns anos. O novíssimo projeto de motor da Audi está sendo desenvolvido em paralelo com a aquisição gradual da Sauber, com o objetivo claro, ser competitiva já no início em 2026 e lutar por vitórias até 3 anos após entrar. A Audi comprou uma participação minoritária na Sauber em 2023. Espera-se que possua metade da equipe neste ano e, em seguida, seja acionista majoritária em 2025. Esse ainda é o plano, apesar das especulações surgidas no final de 2023, sugerindo que a Audi poderia desistir de tudo antes mesmo de chegar ao grid. A equipe da Sauber negou isso na época. Depois de mais de 100 dias no comando, o silêncio imposto ao novo CEO da Audi foi levantado em dezembro e ele confirmou que o projeto da Fórmula 1 continua conforme planejado. É improvável que por algum tempo haja novas informações da Audi sobre onde o novo e empolgante fabricante da Fórmula 1 está e o que planejou para a equipe que está comprando. Mas já se começa a vislumbrar o que está acontecendo com este programa, incluindo os anos intermediários em que terá outra identidade como equipe stake Fórmula 1. O CEO da Sauber, Andréa Zaydel, que comandará a equipe da Audi quando ela se materializar por completo, teve um primeiro ano muito movimentado desde sua transferência da McLaren. Parte de sua responsabilidade era informar a Audi exatamente o que ela havia comprado. Isso deve ter influenciado qualquer tipo de revisão de seu compromisso, que não foi tão dramático como pareceu inicialmente. As observações, exigências e sugestões de Zaydel sobre o que a Sauber precisa coincidiram com a saída dos CEOs da Audi e do grupo Volkswagen, que foram decisivos no programa da Fórmula 1. Isso levou os novos dirigentes a querem entender a escala do compromisso com a Fórmula 1, especialmente em um momento complicado para todo o grupo. A conclusão parece ter sido que a Audi terá que investir mais na Sauber até 2026. O acordo de venda entre a Sauber e a Audi coloca, de fato, um ônus maior sobre o atual acionista majoritário, Finn Rousin, até que a Audi assuma o controle principal. A Audi ainda está investindo, mas com gasto controlado e responsabilidade reduzida por enquanto. O representante da equipe, Alessandro Alune Bravi, diz que está tudo de acordo com o plano traçado pela Audi e pela Sauber, mas também há um esforço para obter mais da Audi antes de 2025 e 2026. A realidade da equipe em relação às suas possibilidades provavelmente não surpreenderia os insiders da Fórmula 1. Ela tem boas instalações, como um túnel de vento que o diretor técnico James Key chama de lendário e pessoal qualificado. Mas ela tem menos funcionários que as equipes com que a Audi deseja competir e precisa de algumas atualizações tecnológicas em Rindville e nas pistas. A Audi provavelmente subestimou o que o lado chassi-equipe exigeria para ser um time de ponta até 2026. Isso, combinado com circunstâncias como a Sauber ser uma das equipes que receberam as maiores permissões de despesas de capital extra, significa que para aproveitar ao máximo os próximos dois anos precisa-se investir mais do que foi delineado no acordo inicial de compra. Basicamente, a Audi precisa abrir mais a carteira e não é nada fácil conseguir que os diretores da montadora aprovem isso. Isso certamente teria sido interrompido pelas mudanças na diretoria. Assim, um CEO da Audi diferente daquele que começou tudo isso não deve inviabilizar a oferta, mas provavelmente atrasou o acesso da Sauber a esse recurso extra. Entre contratação de pessoal, desenvolvimento da infraestrutura da equipe e a construção de um motor, tudo ao mesmo tempo, é bem provável que entrar na Fórmula 1 esteja se tornando, ou venha a se tornar, mais caro do que a Audi previa. Isso soa como uma história familiar para um novo fabricante, mas pelo menos o teto de gastos e as restrições de desenvolvimento impedem que os gastos aumentem como teriam aumentado no passado. Antes de nos concentrarmos no lado da equipe, vale a pena nos atualizarmos sobre o projeto monstro que está acontecendo nos bastidores, enquanto a maioria de nós estava focada nas temporadas de Fórmula 1. A Audi não está apenas comprando uma equipe, ela é a grande adição da Fórmula 1 para as regras de motor de 2026 e está correndo atrás dos fabricantes estabelecidos. Ao oficializar o projeto Fórmula 1 em 2022, a Audi se deu três anos e meio para preparar as instalações de motor e construir uma unidade de potência competitiva. Concessões para novos fabricantes também significaram mais dinheiro para gastar do que aqueles que já competiam. Em 2023, por exemplo, a Audi foi autorizada a gastar 105 milhões de dólares. Mas o projeto começou em 2022, antes da introdução do teto de gasto do motor. Então o dinheiro já gasto vai além disso. Outros 105 milhões são permitidos este ano e 100 milhões em 2025. Esse custo se soma às dezenas de milhões de dólares gastos em infraestrutura. A instalação de Neuburg, onde Audi produz os carros para o Dakar, Fórmula E, DTM e Le Mans desde 2014, foi expandida. O simulador atualizado e um prédio totalmente novo de 3 mil metros quadrados para abrigar bancos de teste deve ser concluído no início deste ano. Mais de 200 novos funcionários foram recrutados e a equipe já somava 300 pessoas no final de 2023. A maior parte da infraestrutura técnica também foi viabilizada no ano passado. Testes de dinamômetro de cilindro único são realizados desde o final de 2022 e planejava-se ter uma unidade de potência completa no dinamômetro antes do final de 2023. Não se sabe se isso aconteceu, mas a Audi quer ter um motor de teste pronto para rodar em um carro mula em 2025. Julgar o processo é impossível, já que tudo o que circula no paddock sobre o trabalho de 2026 são boatos. E ainda há muito tempo para que se forme qualquer hierarquia para as novas regulamentações. Tudo o que se pode dizer da Audi é que ela parece ter se dado a melhor chance de ter um motor forte. Agora voltemos para a equipe de corrida. Ela será conhecida como stake pelos próximos anos, que a Luni Bravi diz que não podem ser tratados como anos de transição. Eles são fundamentais para estabelecer a base certa. Ele está certo e a Audi já está ciente disso. Não é tarefa fácil transformar uma equipe intermediária em uma equipe que possa cumprir a meta ousada e talvez um pouco tola da Audi de ser muito competitiva em apenas três anos na Fórmula 1. A Sauber caiu do sexto lugar em 2022 para o nono em 2023. E a Luni Bravi admite que terminar nas últimas posições do campeonato mostra que há muito que precisa ser melhorado. Se a equipe está recebendo ou receberá da Audi o impulso extra de que precisa para progredir mais em 2024 e 2025, alguma prova externa disso ajudaria a conversar quem a acompanha. Porque o silêncio relativo sobre o projeto durante o patrocínio Master da Alfa Romeo, que terminou no ano passado, começou a criar a impressão de que a Audi estava inerte. Melindres comerciais em torno da Alfa limitaram muito a comunicação sobre o que a Sauber e a Audi estavam fazendo juntas. Então, quando houve mudanças de pessoal no topo da Audi do grupo Volkswagen, alguns alarmes soaram. E isso estava minando a realidade nos bastidores. Obviamente, a Sauber não tem como se tornar uma equipe de ponta da noite para o dia. Mas a Audi sinalizar seus planos para 2026 deu-lhe um bom impulso para passar a ser o mais competitiva possível. Já faz mais de uma década que a Sauber ficou na metade superior do campeonato de construtores. Mas a reconstrução, desde que foi salva da falência em meados da década de 2010, restaurou sua respeitabilidade. A partir daí, o time enfrentou repetidos contratempos. Entrou em declínio em 2023, após ter começado as novas regras técnicas em 2022 com o pé direito. No ano passado, teve uma mudança de diretor técnico com a volta do ex-McClaren James Key, que havia deixado o time há vários anos e já identificou várias limitações que estão sendo corrigidas para 2024. Ainda existem problemas operacionais, mesmo que os erros estúpidos que tanto frustraram a equipe em 2021 tenham sido reduzidos. O processo de expansão da equipe na Suíça, bem como a melhoria das instalações, está em andamento. Um novo simulador foi concluído em 2021 e finalmente começou a ser usado a 100% no ano passado. Foram feitas algumas melhorias que ainda não se refletem nos resultados de pista. A capacidade de desenvolvimento melhorou com os investimentos nos departamentos de produção e design. E uma nova configuração de CFD, que melhorou sua capacidade de cálculos, foi introduzida entre maio e junho. Olhando para o futuro, pessoal de corrida mais experiente foi recrutado e novos equipamentos de pit stop estarão disponíveis também em 2024. Como já se deve ter percebido, a Sauber vendeu os naming rights da equipe do chassi para as próximas duas temporadas, quando deve-se iniciar a era Audi. Ela se chamará Equipe Stake Fórmula 1. Nas corridas onde leis proíbem publicidade de jogos de azar, ela provavelmente se chamará Equipe Kick Fórmula 1 e o carro se chamará Kick Sauber C44. Ver a Sauber correr com outro nome, obviamente, não é novidade, já que ela usou o nome da Alfa Romeo nas últimas temporadas. E como vender os naming rights sinaliza uma equipe precisando desesperadamente de financiamento, isso pode indicar que Audi não está levando isso a sério ou que sua equipe está em um padrão de espera estranho. Mas faz parte do mesmo cenário. Tudo é projetado para apoiar as temporadas intermediárias da Sauber enquanto ela se prepara para o que está por vir. Acordo como este, são importantes para financiar as melhorias de instalações, pessoal e desenvolvimento de carros. E essas temporadas são muito mais do que marcar passo até 2026, especialmente após a queda de 2023. Embora o progresso na Fórmula 1 não seja linear e nem precise ser para que o resultado final seja muito bom, a Audi provavelmente esperava muito mais do que aconteceu desde que concordou com os termos de aquisição da Sauber. Mas se ela estivesse totalmente envolvida desde o início, as coisas já apareceriam diferentes. Então, a única maneira de reverter o declínio e acelerar o progresso da Sauber é a Audi se envolver o máximo possível muito antes da mudança completa de identidade em 2026. Ela não pode apenas focar em se estabelecer como fabricante de motores e deixar Zeidel corrigir o rumo da Sauber com os recursos que foram combinados ainda antes dele se juntar ao projeto. O mais encorajador é que a Audi parece entender que isso é muito melhor do que insistir na governança original e dizer isso foi o que concordamos, então é isso que você vai ter. Isso não garante o sucesso, mas evita uma mentalidade que poderia prejudicar um grande projeto de Fórmula 1 dependente da diretoria como é esse. A Lune Bravi disse que o compromisso da Audi é de longo prazo e tem tudo para que a Audi seja uma protagonista de alto nível na Fórmula 1. Esse potencial seria prejudicado se a Audi não maximizar os dois anos intermediários. Ainda há tempo para fazer o que é necessário, mas ele já está se esgotando.